Gil e Companhia é uma fábrica e por ser fábrica a preço de arrebentar e aqui você também encontra a ponta de estoque de várias grifes com bom preço, com muita facilidade tem que vir e agora pro final do ano várias opções pra presentes bem baratinhos, tá? se você quer comprar com 10 reais, 3 peças você tem, olha, a opção em camisetas regatas, em linho você tem blusinhas de linha você escolhe 3 peças, peças variadas tem até vestido no meio e vai pagar pelas 3 peças apenas 10 reais tem mais, tem muitas peças de 10 reais aqui também você tem conjuntos a partir de 10 reais vale fazer uma visita se quer gastar só 5 reais aqui você escolhe, tem várias blusinhas olha, camisetinha você tem top tem uma variedade grande inclusive as batinhas você vai escolher 3 peças e vai pagar apenas 5 reais gente, 5 reais pra levar 3 peças é barato mesmo tem que vir pra Gil e Companhia e o legal é o seguinte além dessa ponta de estoque eles tem as roupas que saem fresquinhas da fábrica com preço de fábrica e é barato mesmo gente, olha o conjunto que coisa, né? você consegue comprar um vestido com estampa e brilho como tá se usando um conjunto branquinho pra usar no Réveillon olha que precinhos gente, tem que vir pra cá e aproveitar tem saias, tem blusas tem muita variedade esperando de segunda a segunda, tá? Alameda 2 Sargento Assá de Férias 381 no Parque Novo Mundo tem também na Alameda dos Arapanéis 1264 em Moema tem na Rua Dom Pedro 2º 167 em Guarulhos e no Calçadão Osasco Plaza 113 em Osasco telefone pra informação é 6633 7012 Gil e Companhia é loja de fábrica é ponto de estoque de gripe é lugar de mulher inteligente se você tá querendo comprar olha, blusinha em linho como essa daqui a saia em cera com estampa imagina que preço que você não encontra aqui não dá nem pra pensar em perder corra pra Gil e Companhia é isso que eu vou deixar aqui